Vocês tem noção do tamanho desse caminhão, pessoal? Vocês não estão entendendo. É um absurdo, olha eu. Vocês sabem que eu não sou muito parâmetro de altura, né? Mas eu chego na caixa de roda dele, pra vocês terem uma ideia. Eu tô aqui no Festival Interlagos, que é um evento aqui do pessoal da Full Power, e eu encontrei o caminhão dos 50 Mundos Overlander. E eu já vinha conversando com eles no Instagram, por coincidência encontrei eles aqui em São Paulo, e eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Essa aqui é pro Matheus. O Matheus, ele é louco, apaixonado por motorhome. Um dos objetivos dele ainda é a gente montar, é ele montar um motorhome dele mesmo, e a gente vai acompanhar as viagens e tudo mais. Mas esse aqui eu acho que ele vai ficar maluco querendo ver. Eu já vou até mandar uma foto pra ele. Que caminhão sensacional. Sérgio. Ai, eu namorou o caminhão. Você namorou o cabão? Beleza, já é. Pessoal, o Sérgio é o dono do caminhão, que o nome dele é Iron. Iron Truck. É Iron Truck. E Sérgio, me explica... Vamos conhecer um pouco o caminhão, mas... E eu quero também saber da história. Porque, pelo que eu sei, você vai viajar o mundo com caminhão. Você já fez uma volta ao mundo de moto. E agora você tá com esse monstrão aqui, gigante. Esse caminhão era um caminhão do exército? Como que é? É, esse é um caminhão que equipa o exército brasileiro hoje, mas esse não chegou a ir pro exército. Ele tem 3 mil quilômetros rodados. Aham, zero. É, sobraram acho que 200 unidades na época. E aí a Volkswagen entrou com documentação pra transformar em civil. Ficou 3 anos no pátio, esse caminhão parado. E eles colocaram umas concessionárias. E uma semana... Vendeu tudo. É um caminhão extremamente robusto, 4x4. E eu queria esse caminhão, primeiro, pela marca confiante, né? Que os caminhões do Volkswagen realmente são confiantes, confiáveis. E ele é 4x4, totalmente mecânico, não tem eletrônica nenhuma. E a Euro 2, ele anda com diesel normal, um diesel sem ar lá, enfim. Então você pode viajar pra qualquer lugar sem problema de combustível. É, nas áreas remotas que eu pretendo ir, essa coisa do diesel comum é pra mim importante, né? Que massa, cara. E eu tô vendo aqui que ele foi feito pela BMW. É, o caminhão em si foi todo configurado. O exército tem uma configuração específica. A BMW que prepara os caminhões diferenciados. Qualquer mudança nos caminhões que você quer quando você compra um caminhão Volks, a BMW que faz. É a BMW que faz. A BMW que fez o caminhão. Inclusive é o meu apoiador e ele tá indo segunda-feira pra BMW. É, terminar os ajustes. Pra quem não lembra, pessoal, da BMW, a gente foi lá na fábrica deles no Rio de Janeiro mostrar como que fabrica o delivery 4x4, porque são eles que fabricam o delivery 4x4. E aí é como o Sérgio falou, os caminhões da Volkswagen, eles vêm num padrão de fábrica original. Todos os modelos diferentes daquele original, quem faz é o pessoal da BMW. Então eles transformam tudo. Você precisa pro teu negócio, enfim, a BMW que desenvolve. Que massa, cara. Vamos dar uma olhada aqui atrás. Aí você colocou essa casa aqui. É, a casa é feita, o box, né? Que a gente chama, né? A caixa é feita... É um container? Não, ele é um material chamado de vinicel, é um material feito de infusão extremamente leve. Não absorve umidade, é extremamente resistente. E é alto termoacústico, né? Então você tem um conforto de barulho bem legal quando você tá isolado lá dentro. E se tiver muito frio, lá dentro tá gostoso. Se tiver muito calor, lá dentro tá fresco. Você vai ver a hora que entrar. Que legal, cara. Aqui é onde ficam os banquetes, minha bike, meu kitesurf, meu long de skate. E aqui vai um paramotor, que eu sou piloto de paramotor também. Que massa. Não, mas você é aventureiro pra caramba. Que massa, cara. Que legal, ó, você falar dos guinchos pra baixar o estepe, porque cada estepe com roda e pneu pesa assim, 150 quilos, então é legal falar desse... Tem toda uma estrutura aqui pra baixar o estepe. Ele vai até o chão, depois o teu único trampo é levantar. Isso como se fosse um crossfit, te pegar a palhaquinha aí e levar até o destino. Nossa, gente. Vocês não tão... É, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas como que vai tirar esse pneu daqui? Só com o guincho mesmo. Ele abaixa assim até aqui, aqui ele vai pro chão e o guincho faz o trabalho dele. Que massa, cara. Que massa. E esse... Qual que é o motor desse caminhão aqui? É um MWM X10. É um X10? É, esse é o melhor motor. Pra mim, é um dos melhores motores que a MWM fez. Extremamente confiável e simples também, né? Mecânica total. Não sei antes de ir em eletrônica. Aqui é a minha prancha, meu longboard, que tiozão surfa de long, né? Aqui foi o único lugar que eu achei que entrasse, porque ela tem um... Ela é uma 9.4, então não cabe em qualquer lugar. Aqui ainda vão duas caixas de metal, igual aquelas ali, né? Certo. Pra tampar esse buraco. E aqui a BMW vai desenvolver um filtro que consiga chegar um pouquinho mais perto desse vão aqui, né? Isso aqui tá adaptável, é só pra eu ir até a fábrica, mas isso provavelmente vai um pouco pra dentro aqui com o sistema de snorkel, né? Ah, vai fazer o snorkel aí. Aqui o que é legal falar é a ligação que tem a cabine pra casa e vice-versa. Que da hora! É, eu consigo... Você consegue entrar pela cabine e sair ali dentro. Que joia! Vamos ver a medida do pneu, 14 aro 20. É, ele é 14 polegadas com aro 20, né? Ó, pessoal. Ali o conforto de um banco a ar, desenhado pela Rally Design também, já com a logo do projeto. Sensacional! Até, ó, até pra eu subir aqui o trem não... Na verdade, se você quiser, eu seguro pra vocês. Não tem como. Esse é uma escalada, na verdade. Toma cuidado, tá? Mão esquerda ali, mão direita embaixo do banco. Aí, mais um. Não precisa subir no pneu, mas já foi. Aí, já era. O que serve isso aqui? Isso é pra subir lá no bagageiro, lá em cima, e nos painéis solares. Ah, é uma escada. É, se você quiser subir, você faz um... É, você vai ver uma usina lá. Tem uma usina solar ali em cima. Vamos ver, pessoal. Quer que eu te segure e você... Não, acho que agora eu consigo. Não vai. Sobe aí no escravo. Tem uma caixa box aqui. Que massa, cara. São seis painéis solares, quase dois mil watts de potência. Olha, pessoal. Não sei se vocês ouviram o Sérgio ali de baixo, mas são seis painéis solares. E é um malzinho. É, cara. Nossa. Sensacional. Aí, aqui tem um bagageiro, lugar pra pôr traia, combustível. Mas esse tanque seu ali embaixo é grande também, né? 180 litros. Eu vou ter uma capacidade de 320 litros. Com mais esse, mais um galão que eu preciso. Dá pra rodar uns 1.800 quilômetros. 320 litros. 1.800 quilômetros. Então ele faz o quê? Um seis colitro? Cinco. Ah, por aí. Quatro, cinco. Massa demais, pessoal. Bom que eu tô escalando tudo aqui. Deixa eu mostrar que eu já tô aqui dentro. Olha que legal. Você colocou uma central multimídia flutuante. Com a câmera de ré e tudo, né? Tem uma câmera de ré pra você controlar, porque dar ré com esse bicho não é fácil. É. Que massa, cara. Zero, 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 hein? 3.000 quilômetros. 3.000 km, pessoal. É, tá zeradinho. Vamos mostrar a parte do motorhome? A parte da casa? É. Vai de costas. De costas é melhor, então? De bumbum virado pra mim. Aí, esse cara é perigoso. Eu já caí de cima aí, cara. Não é fácil. Muito massa, velho. Você tá louco. E qual que é a ideia do projeto? É você viajar 50 países? O projeto tem vários propósitos, né? Um deles é fazer um documentário de homens e mulheres da minha idade, falando um pouquinho de longevidade, de se reinventar depois de 50 anos. Depois tem uma pegada ambiental. É legal falar que, assim, o caminhão é um cara que polui bastante, né? A gente, junto com a Guama, que fez toda a conta de quanto que eu ia jogar no ar, né? De poluência. A gente fez uma conta pra neutralizar todo o projeto. Hoje eu tenho um selo do IP, que o projeto todo é carbono zero. A gente plantou 78 árvores de IP na Mata Atlântica pra compensar esse meu rolê. E o que é legal é assim, é que essa empresa, ela é responsável por fazer, vingar as 78 árvores, não é simplesmente plantar. Entendi. É fazer ela crescer, saudável. Todo esse impacto de carbono já tá compensado. Então, o projeto é um projeto de carbono zero. Outra coisa, a gente vai ter um programa de conscientização ambiental nas escolas e nas universidades que eu quero levar também. Então, onde você for passando, o caminhão é o chamariz e você ainda traz a mensagem. É, o que a gente quer é tentar mostrar como que em pequenas atitudes a gente consegue impactar o menos possível aí o nosso mundo, né? Entendi. E também abrir experiências no projeto que eu chamo de 50 Mundo Experiências. Eu vou abrir em cada trecho do planeta, do mundo, eu vou abrir pra que pessoas passem comigo uma semana dentro do caminhão fazendo algum trecho do mundo, vivendo essa experiência, estando comigo dentro do caminhão, comendo o que eu como, se furar o pneu vai ajudar e nos melhores lugares do mundo de paisagem, de culturas e tudo mais, essa pessoa vai passar uma semana, dez dias comigo com um cara que tá dando a volta a um monte de caminhões. Que massa, cara! Nossa, que massa, velho! Sensacional o seu projeto. Só vou te pedir pra tirar o sapato. Pode deixar. Porque não dá pra entrar. Entrar na casa dos outros sem... Não, não é isso. De sapato, né? Não, não é isso. Porque as pedinhas riscam todo o chão, cara. Então... E aí é a minha casa, né, cara? Então, enfim... Seja bem-vindo. Aí, pessoal. Motor Home. Cara, bonito aqui, hein? Legal, né? Aqui é a entrada pra cabine, ó. Isso, a gente tem um acesso a cabine. Aqui a gente tem um... Tá faltando ainda duas câmeras pra ligar, mas a gente tem um monitoramento 360 do caminhão. Pra que se eu... Quando eu estiver aqui dentro ou tô um pouco remoto eu consigo entender se tem alguém em uma área... A minha ideia é ficar sempre parado com o caminhão em selvagem, não em camping. Então é bom pra você cuidar um pouco se tiver alguém rondando o caminhão. Aí o que é legal que eu queria te mostrar é isso aqui. Se você tá aqui dentro e tá sentindo alguma coisa à noite, você olhando pelas câmeras, você vem aqui e... Ah, tem um alarme. Um botão de pânico. Um botão de pânico. E a pessoa se assusta e vaza, né? Legal, cara. Aí é o acesso à cabine, como eu falei. Você tira essas almofadas e você tem acesso à cabine. Aqui são todos os armários aéreos que a gente chama, né? Ainda não tem nada, né? Mas enfim... Eles são todos... Tem toda essa fixação pra não ficar batendo. É o puxo que a gente chama, né? Como é? Aí travou. Aí você aperta, abriu e puxa. Aí eu puxo. Ah, entendi. Legal. Aqui são as saídas de ar-condicionado. Tem ar-condicionado por todo canto aqui. Aqui embaixo dessas almofadas tá todo o cérebro do caminhão. Tá os inversores e conversores desse lado, o banco de baterias, tá o ar-condicionado, o ar-quente. Eu tenho um ar-quente nele que ele capta o barulho, o diesel do próprio caminhão e ele aquece toda a cabine. Então, em uma área de gelo, por exemplo, a Alaska, você tem uma temperatura aqui, do jeito que você quiser. Se você quiser colocar 35 graus aqui dentro, você coloca porque ele esquenta o ambiente com o próprio diesel do caminhão. Aí sai um bafo quente ali naquele buraquinho e o caminhão fica quente. Que massa! Essa mesa aqui... Isso que eu ia falar, eu tô vendo aqui que ela abaixa, vira uma cama isso aqui? Ela abre nos dois lados, você manivela ela até embaixo até esse nível. Aqui é quase uma cama de casal que vira, porque você abaixa isso, ele fica no nível da almofada e você pega as almofadas e encaixa como se fosse um colchão e aqui é que a pessoa vai ficar, não se inventa muita experiência até a caminha dela. Nesse projeto que a pessoa vai viajar com você. Viajar comigo, é. Que massa, cara. Uma pia bem grande que eu gosto de cozinhar. Aqui tem água quente, se virar pra cá é quente, se virar pra cá é fria, água o tempo todo. São 600 litros de água. Você abastece em qualquer lugar? Qualquer água. Você pega a torneira de alguém e são 600 litros, dá legal e você mais tem 200 litros de água servida que nada mais é do que essa água que você usou, ela baixa, você desenrola, desenrosca ali e ela vai embora. Entendi, legal. O que eu queria falar, aqui é tudo o cérebro do caminhão, tem tudo o painel de controle onde a gente vê o que está carregando. Você vê, eu estou com sol, só a pino, está 100% de bateria, já estamos carregados. Eu estou há três dias em interlagos aqui e ele está só na bateria, não estou ligado em conexão nenhuma. Ele dura quanto tempo? Se eu tiver sol, depende do seu uso, né? Se eu tiver sol, ele vai... Se eu tiver sol, eu fico... Enerzando pra sempre. Rádio eterno, meu limite vai ser sempre a água. Aqui são os tanques de água limpa, estou com 77%, 462 litros disponíveis. E aqui é a água servida que está zero que eu esvaziei hoje de manhã. Aqui é todo o cérebro, né? De medição que ele tem, você está medindo qual é a entrada, o que está consumindo em 12 volts, em 24 volts. Aqui também, se você olhar aqui, o painel solar está mandando uma setinha para a bateria, está vendo? Está carregando. Ele está carregando, o sol está batendo no painel solar e está carregando as baterias. Aqui é todo o liga e desligo, inversores, luzes, luz externa, a bomba de água, o boiler para esquentar a água, aqui é a luz onde a gente está nesse momento. Se eu tiver conectado a uma rede na casa de um amigo e tal, ou num camping, eu jogo para a rede e coloco o caminhão na tomada, eu fico usando a energia do lugar sem usar a minha bateria. Mas aí ele carrega a sua bateria também? Carrega também. Legal, é? Muito legal. Aqui temos um fogão de indução, é um fogão elétrico. Aqui é a geladeira? É a geladeiriazinha, só tem uns gorózinhos, uma cervejinha. Aqui é o painel de controle do ar condicionado e do ar quente. Legal. E aqui é o seu quarto? Esse não repara, mas é o meu patinho, se puder ir lá, tem o banheiro, o chuveiro do lado direito. Posso mostrar? Posso, deixa eu abrir para você aqui. Aí é pessoal, uma cueca pendurada aí. Editor borra! E aqui o quarto, tem uma janela. Sim. E aqui é interessante, eu vou abrir a mesma porta do banheiro, isso aqui vira uma suíte. Ah, legal. E aí é o banheiro. Você separa os ambientes. Se você quiser usar, você está no banheiro, você está sozinho, você fecha a porta do teu banheiro, está de boa. Sensacional, cara. Você está louco. Olha, e o pessoal, enquanto eu estava mostrando aqui, já tinha gente... para o pessoal na câmera ali. Vendo o motorhome. Foi esvaziar? Muito joia, cara. Parabéns pelo projeto, Sérgio. Obrigado, velho. Eu já estou morando nisso há 10 dias, estou muito feliz, foi uma escolha de vida mesmo, quero morar para sempre aqui, cada hora no lugar, cada hora abrindo a janela, num visual, num quintal diferente. e isso é o que eu estava falando para você, você vê o que socializa o projeto, as pessoas chegam, querem conhecer, querem saber, isso é incrível, essa conexão que você acaba tendo com as pessoas, e as pessoas tendo também com o seu projeto, isso é gratificante. Inclusive, eu estava falando para ele, um seguidor mandou uma mensagem para a gente falando, você tem que gravar o motorhome do arroba 50 mundos, e aí eu vi o seu Instagram, eu falei, pô, que massa, te mandei uma mensagem, e beleza, vim aqui para São Paulo, eu cheguei no Interlagos, de longe, que dá para ver ele, eu falei, cara, não acredito, a gente mandou uma mensagem, qualquer hora um dia a gente se encontra por aí, se tivesse marcado não daria certo, se tivesse marcado não dava certo, e esses são os melhores encontros, e falando nos seguidores, essa galera que segue os 50 mundos lá é incrível, elas torcem muito, tem gente que está comigo desde a volta do mundo de moto, e as pessoas torcem, elas ficam mandando o meu projeto para as grandes empresas, para apoio, é incrível, essa galera é muito importante, que massa, e é sucesso, cara, parabéns, você é de que cidade de verdade? Cara, hoje eu sou do mundo, mas você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo, você nasceu em São Paulo, eu nasci em São Paulo, mas hoje eu não tenho mais moradia, já me desfiz do apartamento, eu estou morando aqui em definitivo, e nunca mais quero morar em tijolos, eu só quero morar em cima de rodas, que massa, aí para quem é apaixonado por carro, vocês teriam essa coragem, de mudar de casa, vender tudo, e morar dentro de um, se bem que o apartamento aqui, é bom demais, melhor que a minha casa antiga, a minha casa antiga não tinha nem máquina de lavar, que tem de lavar e de secar, que massa gente, vou deixar o arroba aqui, dos 50 mundos para vocês, para quem quiser conhecer, o projeto do Sérgio, acompanhar a viagem dele, agradeço a recepção, eu que agradeço, seja bem vindo, valeu, valeu galera, para quem quiser acompanhar, além do Instagram, dos 50 mundos, tem o canal no YouTube deles, tem o Facebook, tem um QR Code, então quem quiser conhecer tudo, todas as mídias sociais deles estão aqui, ah, e aqui, a Rally Design é sua parceira também? parceiraço, parceiraço, que massa, cara, a Rally Design é que está fazendo, os bancos da Defender pessoal, na verdade, eu acho que eu ainda nem soltei, que é eles que vão fazer o banco da Defender, então fica de spoiler aqui para vocês, aí tem aqui todos os parceiros, que projeto irado pessoal, fica aí o registro, e é isso, deixa o like no vídeo, se inscreva no nosso canal, e comenta aqui embaixo também, o que vocês acharam, fechou? Até mais, valeu, E aí